Alô, alô, pessoal! Tudo certinho aí? Tranquilo, favorável, astral lá em cima? Estamos aqui mais uma vez, agora para conferir o horóscopo de 8 a 14 de agosto. Vamos lá? Sagitário, Sagitário, agora é com você, hein? Muito cuidado esta semana, nem todo mundo é de confiança. E para alcançar os seus objetivos, mantenha segredos sobre seus plegos. Controle seu gênio e evite bater de frente com alguém mais conservador. Use essa energia também, Sagitário, para fazer algo diferente, tá? No amor, olha, é bom momento para fazer planos com o par. Conte com os amigos, com a força das suas amizades, para ajudar no romance, inclusive num romance à distância, beleza? Então tá bom, para saber mais, é só navegar no meu site, inclusive para comprar o seu mapa astral em formato de livro. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, Sagitário!